Olá, Nação Azulina! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. O Clube do Remo anuncia mais uma contratação para a Série C do Campeonato Brasileiro, dessa vez para o setor do ataque. A gente vai conversar com vocês a respeito de quem é esse atleta e como ele chega para o Leão Azul Paraense. Vamos também conversar a respeito da chegada do Meia Marcelo a Belém do Pará, realizando exames e também a possibilidade dele estrear pelo Leão Azul Paraense na próxima rodada. E a gente também vai conversar a respeito de uma possibilidade de uma grana entrar para o Clube do Remo a respeito de uma negociação envolvendo o atacante Rony. Vem com a gente! Bom galera, já peço muito que você deixe o like no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei que assim o YouTube irá recomendar para mais azulinos conhecerem o nosso canal. E se você é novo ou novo por aqui, sejam bem-vindos, se inscrevam no canal e ativem o sino de notificações. E lembrando, assim que chegarmos em 25 mil inscritos, tem sorteio de duas camisas do Remo para vocês aqui no Chaves Gemista. Esse vídeo tem o apoio para a torcinha da Bete Nacional, a Bete do Remo, a Bete da Amazônia, a Bete dos Brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado. Futebol Nacional, Internacional, NBA e muito mais, com a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar do celular, apontar para o QR Code na tela, ou acessar o primeiro comentário fixado e profetizar com a Bete dos Brasileiros. Bom, galera, começar a conversar com vocês nesse vídeo a respeito dessa possibilidade do atacante Rony do Palmeiras ser vendido lá para o futebol do Oriente Médio. O André Hernandes, jornalista do estado de São Paulo, trouxe essa informação de que uma equipe do Catar estaria interessada na compra do atacante Rony, algo em torno de 20 milhões de euros disposta a pagar para o Palmeiras pelo atacante que hoje, inclusive, está na seleção brasileira. E o Clube do Remo, por ser a equipe formadora do Rony, teria direito a 2%, 3% na negociação, algo em torno de um milhão de reais por essa venda. Só para vocês terem uma noção de quanto que isso é pouco em termos de negociação, o Atlético Paranaense, que é uma equipe que investiu no Rony anos atrás, onde ele também se destacou, foi campeão da Copa Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, depois foi comprado pelo Palmeiras, o Atlético Paranaense tem direito a 35% da negociação em cima do atacante Rony. Algo em torno de 37 milhões de reais o Atlético Paranaense ficaria aí com a negociação. Então é mais uma possibilidade aí do Rony ser vendido, já é um desejo antigo da torceira do Remo, que isso aconteça, que esse dinheiro venha para o Clube do Remo. Mas também fica o questionamento, se ele for vendido, o dinheiro pintar no Remo, onde o Remo vai investir esse dinheiro? Fica aí o questionamento para a diretoria, principalmente o presidente Fábio Bentes, virem aqui responder para o Fenômeno Azul. Galera, eu queria conversar com vocês a respeito da chegada do meia Marcelo a Belém do Pará. Hoje ele chegou no Bainão para realizar exames e tem a expectativa, assim como o Rafael Silva, que também foi contratado essa semana, de terem seus nomes publicados no BID para estrearem pelo Leão Azul Paranense no próximo sábado contra a equipe do Pouso Alegre em Minas Gerais pela nona rodada da Série C. E é aquela coisa que eu disse para vocês, né? torcer para que Marcelo, para que Rafael Silva e o novo contratado, que daqui a pouco a gente vai conversar com vocês, consigam render, né? Consigo chegar para ajudar, e não para chegar, para se adaptar ainda a Belém do Pará. Enfim, a gente quer reforço, a gente não quer só contratação. Até agora também estamos aguardando a situação do Guilherme Pira aí, né? Já é o terceiro vídeo que eu falo sobre isso, até agora o Remo não anunciou. A gente não sabe se tem algum entreveiro por trás disso, para que o Remo não tenha anunciado ainda a contratação do Guilherme Pira. Ontem à noite, logo depois que eu gravei o vídeo aqui para o canal, surgiu uma especulação aí de que o Remo estaria interessado no Elton, aquele centroavante que fez sucesso no Vasco, passou pelo Corinthians, Vitória, Esporte Recife. O próprio Guilherme Guerreiro na Rádio Clube também falou sobre isso. E hoje o clube do Remo oficializou a contratação aí do Elton, que estava por último na equipe do Juventude. Eu vou só trazer um pouco do histórico aqui do Elton para vocês, pelas equipes que ele já passou na carreira e pelo momento que ele estava vivendo aí recentemente. Ele foi formado pelo Irati, do Rio de Janeiro. Depois ele passou pelo São Caetano, Curitiba, Santo André, onde ele se destacou, foi campeão lá com a equipe do Santo André, conseguiu acesso para a Série A. E em 2009 ele chegou para o Vasco da Gama, onde ele disputou a Série B de 2009. Foi o artilheiro da equipe carioca naquela Série B, onde o Vasco foi campeão com 28 gols. Depois em 2010 também pelo Vasco. 2011, eu lembro muito bem daquele time do Vasco em 2011 ali. Tinha Diego Souza, Alexandre. Acho que foi o último grande time que o Vasco conseguiu formar. Depois ele saiu para o Corinthians também, foi campeão do Libertadores, campeão mundial pelo Corinthians. Ele tinha me incomodado pelo Tite. Depois ele começou a rodar. E rodou pelo Flamengo, pelo Vitória da Bahia, pelo Esporte Recife. E mais recentemente, 2001 e 2021, além de parte de 2022 também, ele esteve na equipe do Cuiabá, pessoal. E lá no Cuiabá foi a equipe onde ele teve mais sucesso. A equipe onde ele mais brocou nos últimos três anos. Fez mais de 20 gols pela equipe do Cuiabá. Ano passado ele esteve na equipe do CSA. Foram 14 partidas e apenas dois gols pela equipe do CSA. Não conseguiu ajudar muito ali na campanha onde o CSA foi rebaixado a Série C do Campeonato Brasileiro. E nesse ano, 2023, o Elton, que tem 37 anos, ele esteve na equipe do Juventude. E em 2023 ele só realizou três partidas, galera. Isso mesmo que eu vou fazer para vocês. Três partidas. Muito pouco. A mesma coisa que eu falei ontem do Marcelo, quando foi anunciado, eu falo para o Elton. O Elton, pelo histórico dele, ele é um bom centroavante. Ninguém vai vir aqui e dizer que ele não é um bom centroavante. Mas como é que está o Elton hoje? Porque esse mesmo perfil de jogador já chegou para o Remo anos atrás. Neto Baiano, o Zé Carlos em 2020, quem não lembra, né? Neto Baiano em 2019, o Zé Carlos em 2020. Lá atrás, vocês vão lembrar bem, o Finazzi também, final de carreira, chegou nesses moldes para o clube do Remo. Então, será que é só o jogador em final de carreira que o Remo consegue trazer para a centroavância nos últimos anos? Com exceção do Salatiel, que foi realmente uma contratação boa no ano de 2020, onde a gente conseguiu o acesso. Mas até na Série B a gente não conseguiu trazer bons nomes para a centroavância. O Neto Pessoa chegou muito tarde naquele ano. Enfim, a gente vai, obviamente, torcer para dar certo. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Essa contratação é uma contratação de risco, na minha opinião. Eu sei que Série C é o nível mais baixo. Pode ser realmente que dê certo. Enfim, só o tempo vai dizer. Só a gente aguardar realmente o que vai acontecer para saber se ele vai conseguir render. Inclusive, eu estava conversando no grupo dos membros mais cedo. A gente estava até falando sobre saber se o sistema de jogo do Remo vai conseguir suprir um centroavante. Porque no início do ano, o Remo montou uma formação, montou um elenco para não jogar com o centroavante. O Marcelo Cabo não queria um centroavante fixo dentro da área. E o Elton tem essa característica. E o Ricardo Catalá, ele já mostrou que ele gosta dessa característica de jogador. Jogador centroavante. Jogador paradão na área. Jogador que chega ali para cabecear, para deixar ali a sua marca. O seu último toque no mais jogado. Tanto é que o Fabinho está jogando nessa posição agora na área RK do Catalá. Já deixou o gol contra a parecidência. Por muito pouco não fez gol contra a América de Natal também. E o Muriqui, que não é centroavante, ele perdeu um pouco do espaço justamente porque o Catalá quer esse jogador de referência. E o Muriqui, ele não tem conseguido nos últimos jogos render nessa posição. Talvez consiga render sendo jogador de lado, sendo jogador que joga atrás do centroavante. Mas como centroavante mesmo, o Muriqui não tem rendido nos últimos jogos. Enfim, galera. Repito. Na minha opinião, é uma contratação arriscada pela idade. Pelo tempo que ele está aí parado. O Juventude dispensou ele, inclusive, nesse ano. Mas torcer para que aqui ele se encontre novamente na carreira. Tem alguns exemplos de jogadores aí com a idade dele. Até mais velhos, que dão certo pelo Brasil. O próprio Ciel aí. Daqui a pouco tem que entrar no Sampaio Corrêa, na Tom Benz. Esse ano está no Ferroviária, tem 41 anos, salvo engano, né? Está brocando a torta e a direita ainda na carreira. Torcer para que o Elton se encontre aqui no Clube do Remo. Porque se ele fizer gols, quem ganha é a gente que torce para o Remo. Tá, pessoal? Então é isso. Torcer. Boa sorte para o Elton, tá? Ele consiga nos ajudar. Mas, enfim. É mais uma contratação com um critério meio esquisito aí da atual gestão. Galera, deixa o teu like, tá? É fundamental para que a gente consiga alcançar novos azulinos, tá? Mande para geral, compartilhe com seus amigos. Que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Filho da Glória e do Triunfo. Tamo junto. Valeu!